Podes ver a árvore ou a floresta, ser a continuidade ou a rotura, o problema ou a solução, cruzar os braços ou cruzar o mundo, ser mais um ou valer por 10, copiar ou ser copiado, seguir a história ou fazê-la, podes querer o peixe ou a cana, a decisão é tua, de que também queres o mundo. Obrigado.